É, começamos aqui o capítulo 2, então bora continuar, né velho? Com uma roupinha mais de calor Ok, super legal Obrigado. E você? Vou ler um livro. Arthur, meu garoto. Meu garoto. O que está acontecendo? Nada. Nada. Então, não é? Então, não é? Agora ele está perdendo meu século. Agora ele está perdendo meu século. Vamos me ver melhor. Não vai. Não. Eu quero ver a cidade. Vamos. Né, eu quero ver a cidade. Eu quero ver. Tadamia! Tadamia. 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 Não. Não. Tadamia. Nós sempre fazemos, nós sempre fazemos. Uh-oh! Vamos pro shopping, galinha! Valentine! Very embodiment of civilization! Ladies, I'm gonna love it! Ok, then! Let's go! Alright! Out to the trees here, then take a left! Yeah! Oh, vão rapidinho essas costas aqui! Eu quero uma dessas! Ainda mais fácil ir de campo? Vamos lá! Olha esse som! Meu Deus! Meu Deus! Para de cantar agora, vamos! Vamos lá! Então, nesse caputão do Buzz, parece que a gente vai mais conhecer a cidade. Ao invés de ficar mais no campo. Mais... Famente! Ah! Agora vai ser legal! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, o que? Estou querendo chegar, não é mais fácil! O que é possível? Ei? Ah, o que? Para! Olha, na cidade tem um correio Tem um negócio para mim ficar... Tem um negócio para mim? Tem um negócio para mim? Ah! Ah! O que é isso? Tem um negócio para mim? Tem um negócio para mim? Ah, o que é isso? É um negócio para mim? Não, deve ser vendido Ah, essa placa deve ser vendido Por favor! Não, deve ser vendido É um negócio para mim É um negócio para mim Qualquer um mau É um negócio para mim É um negócio para mim E um negócio para mim Isso! E o chico Como é que é que é que é o chico? Fala chico O nome dele Entra logo Ah, vai muito na água Ah, é um mercadinho Olha que bom para poder ficar fora Ah, compre café Compre café, é isso mesmo Compre café Compre café, meu irmão É o que eu falei que ele ia tomar café Compre café, muito bom Compre leite também Leite Compre leite também 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 Um lugar chamado Scarlet Meadows Sim, eu sei Sim, é Sim, está lá no novo Hanover Sim, é bem tranquilo lá Sim, é bem Onde está Tilly e Karen? Eu acho que no hotel Devo Inflexar Peleza também Tal Lavar Intens Caspe Os stat sognais Onde vai a terra Tilly Está logo na tai Que? Não parece ideal Não parece ideal Excuse me, a polícia Ou o que exatamente? Eu quero descobrir Você está fazendo um grande erro, Tilly Jackson Só se esqueceu Eu não estou fazendo isso com você Não espere com o meu irmão e a Marybeth Eles estão na rua Ok Obrigado, Arthur Can I help you, sir? Try and help people I do all I can manage Are you doing all you can? A bath, perhaps? Sir Use your strength to help the weak Oh, uh, can I help you, sir? No, wrong room No harm done Please don't bother the other guests, sir No trouble now, please No trouble now, please Oh, get the hell out of here, will you? Really? Wrong room Get off of me I'm getting what I paid for No Get off You like that, huh? Stop it Hey! How are you? A friend of hers Get out of here, buddy I paid They paid a hitter You goddamn animal Come here I paid for nothing What the hell are you doing here? Trying to play him Not very... Well You okay? Fine You sure? Yeah Nothing... Nothing to worry about Just... Men But... Stupid bastard Stupid bastard was boasting about the bank The bank? Sure, I know small town banks are usually a waste of time But... This is a livestock town There's lots of cash sometimes Okay Keep investigating Okay I will Everything's okay up there? Everything's okay up there? After you After you You can't cry at anyone Why? Why? Thank you, Arthur I don't much like being saved But... When I have to be I understand You okay? Sure He only punched me Arthur punched him a lot harder Harder now Alright now Hey! Who's that guy over there looking at us? Weren't you and Blackwater a few weeks back? Me? No, sir Ain't from there Oh, you were I definitely saw you With a bunch of fellas Me? No Impossible Listen, buddy Come here for a minute I saw you Come here Come here Come here I don't like this Me neither Go get the girls home I'm gonna go have a word With our friends I can't find a word Just the word I ain't holding it Oh! My horse Just borrowing it You stay away from me Get back here Right now I can't find a word Look at this place Yeah Look at this place Go on So long No trouble Go on Come on Yeah Come on Yeah Oh Yep Por favor, faça algo! Me ajuda! Por que você está dizendo mentiras sobre mim? Não, não! Eu tenho errado, irmão. Eu tenho errado. Agora, por favor, me ajuda. Eu nunca houve em Blackwater. Então, por que você está me chasing? Por que você está dizendo o que eu queria? O outro foi. Ah, ali é a barra de medidores. Tudo mal do que eu fiz. Ah, ali é o meu! O que é que está acontecendo? O que é isso? Vamos lá Não, gente, eu acho que eu vou ficando por aqui Uma missão por episódio, que tal Ou eu acho que eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram desse like Ou